Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Tenho 30 anos, bem-vindos ao canal da Growth TV, não é fitness flexível. O pessoal da Growth me deu um desafio, pediu pra eu montar 3 receitas pra vocês com o whey protein deles. E como eu tenho uma boa quantidade aqui de whey's e sabores, eu resolvi fazer aqui umas receitas que eu mostro sempre lá no meu canal, mas o pessoal da Growth ainda não viu. Então vamos dar uma aí. Fala YouTube, como é que vocês estão? Você pode usar tanto no cutting quanto no bulking. Se você quiser ganhar ou perder peso, é só fazer algumas variações delas, tá? Então eu vou mostrar a primeira receita, vai ser de panqueca ou waffle de whey protein com banana. Dá uma olhada. Tchau, tchau. 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 moldar ela de várias formas inclusive se você quiser aumentar um pouquinho o teor de carboidrato, adicionar um pouquinho de aveia ou um pouquinho de farinha integral, então se você adicionar aí essas fontes de carboidrato, claro que o teor de o valor calórico vai aumentar o teor de carboidrato vai aumentar mas ela vai te saciar mais, ela vai te encher mais e vai te dar mais energia pro treino então até quem tá em cutting pode utilizar essas receitas aí, depende de como você vai montar, você adiciona ou não farinha, mais ou menos whey ou só whey no final e eu quero dar uma dica aqui, uma receita bônus pra essa receita que é a Nutella de whey dá uma olhada o legal é que dessa receita que dá pra utilizar aí em cima dessas outras receitas então se você quiser adicionar ainda mais carboidrato pra você que quer realmente ganhar peso quer fazer uma sobremesa gostosa, saudável e proteica cara, recomendo muito picar uma banana em cima do do waffle ou da panqueca você pode utilizar a panqueca essa mesma massa, essa mesma mistura em bolo dá pra fazer bolo de caneca dá pra fazer panqueca dá pra fazer waffle dá pra fazer bolo tradicional no forno muffin, enfim é só você brincar aí com essa receita que eu mostrei e adicionar na tua dieta essa aqui é a receita que eu mais mais faço no meu canal e que eu mais como praticamente todo dia eu sei que o Léo Araújo é muito fã dessa receita que é o famoso mingau de aveia com whey essa aqui é com sabor sorvete de creme fica uma delícia ela tá bem pura mesmo é whey e aveia apenas mas você pode colocar pasta de amendoim você pode colocar mais banana se você ainda quer mais carbo então humm cara não tem erro é muito bom é só você brincar com as quantidades que você pode encaixar tanto pro bulking ou pro cutting dependendo das suas necessidades nutricionais aí né cara então mingauzinho de aveia não então é isso são receitas simples cara mas que dá pra brincar aí dá pra fazer comente aí embaixo se você tem alguma outra receita que você faz com whey que já fez que você teve ideia de fazer a minha esposa Amanda já fez algumas receitas aí com whey com enfim muitas receitas proteicas aí sempre dá pra criar alguma coisa talvez inventar alguma coisa né então deixa aí embaixo aí nos comentários se você já fez ou tem alguma dica de outra coisa que eu poderia ter feito é isso valeu falou e aí e aí e aí e aí